Figurou um passaporte no seu sonho? Teve uma pessoa que sonhou com um passaporte e ela compartilhou conosco. Diz o seguinte, o comentário. Eu sonhei que chegava um passaporte com o meu nome no meu endereço e estava muito bonito por fora. Quando tem erro no passaporte, algum tipo de borrão ou algo meio estranho, então a pessoa está sob influência de pessoas que não querem vê-lo bem, que querem impedir o sucesso do sonhador. Mas não é o caso da pessoa que sonhou nesse sentido aqui. Ela disse que recebeu um passaporte no endereço dela com o nome dela, tudo perfeito. E o passaporte estava muito bonito por fora, com certeza devia estar bonito por dentro também. Então um sonho como este está anunciando surpresas agradáveis. Está se iniciando para a sonhadora um período agradável, de companhias agradáveis, de reuniões agradáveis, de decisões por tomar também. É um sonho muito positivo, porque ele está falando de aprovação. Se foi oferecido um passaporte para o sonhador em sonho, então o que ele está recebendo? Aprovação. É muito positivo esse sonho. Eu tenho a plerície sonhos com assinaturas e documentos. Dê uma olhada, porque pode vir a servir positivamente na interpretação dos seus sonhos. O fato de a sonhadora ver, o fato de ela ver o nome dela lá, escrito, sem defeitos, tudo perfeito, significa uma oportunidade que se abrirá para ela. Agora, eu não sei precisar para ela ser internacional ou ser nacional, mas é algo de que ela vai gostar muito. É por isso que o nome dela está escrito completo lá no sonho, no passaporte que ela recebeu. Tem uma reserva aí. O cosmos tem uma reserva para a sonhadora. É por isso, muito positivo, muito agradável esse sonho. Prezado internauta, se tem problema com o seu passaporte em sonho, você está tendo problemas na vida de vigília também. Se está tudo certo com o seu passaporte no sonho, então vai dar tudo certo para você aquilo que você está prospectando. Agora, se você sonhar, vamos supor que está tendo problemas com a documentação, está em algum órgão de fiscalização, é negativo, prevê dificuldades. Aqueles sonhos que você tem, eles serão complicados porque, em virtude de terceiros que tentam impedir o seu livre acesso, o seu desenvolvimento, a sua expansão. As pessoas ciumentas, invejosas, mas perder um passaporte em sonho é muito negativo também. A pessoa está perdendo a oportunidade de ela se expandir. Ela está sendo, na verdade, bloqueada e ela não pode ultrapassar os limites que prospectou, que sonha na cabeça dela. Agora, sonhar que recebe o passaporte em casa é uma gentileza que será oferecido a ela. Uma porta que está se abrindo e da qual ela vai se alegrar muito porque ela se alegrou de receber o passaporte em casa e ela achou o passaporte bonito. O passaporte, quando ela acha bonito, é um lugar bonito que ela conhece, que vai fazer parte do cotidiano dela. E o nome dela escrito lá inteiro, completa uma oportunidade que espera ela, coisa muito boa, surpresa muito agradável. Apresado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários do YouTube ou querendo, mande-me por e-mail o que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou até o meu canal, isso quer dizer que você, vocês são os sonhadores mais amados do Cosmos, porque o meu trabalho aqui no YouTube eu faço sempre com muito amor. Gratidão, ó, por assistir aos meus vídeos.